E aí E aí Falta pro Flamengo, Diego Nela, Marte Vooooool Vooool Vooool do Flamengo Sabe de quem? Diego Ribas É o nome da emoção Com enorme categoria O segundo de falta dele na temporada Rafael saltou Tocou na bola, mas não foi o suficiente Diego Ribas Segundo dele no estadual Ambos de falta